Você quando vê uma questão de áreas fica sem saber nem por onde começar? Então vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o Renato e nesse vídeo você vai aprender áreas em apenas 15 minutos e detonar na prova da PM São Paulo. Então, vamos lá! Galera, área não adianta. Área a gente tem que ir direto ao ponto. Não tem pra onde fugir. Direto ao ponto porque eu poderia aqui ficar dando todas as fórmulas possíveis pra você, sendo que não vai adiantar. Se você não meter a mão na massa, tá? E no método MPP, como é que a gente trabalha? Como é que é o nosso método? Nós temos três técnicas. A técnica 1 é o método dos 50, que é onde você aprende a interpretar as questões. A técnica 2 é o R, estudar, revisar e exercitar, que é onde você aprende a estudar a matemática da maneira correta como nunca te ensinaram. E a técnica 3 é a técnica 20-80. 20% na teoria e 80% no exercício. A vida inteira te deram teoria pra caramba, não faziam nenhum exercício, ou então passavam uns trabalhos, uns PDFs pra você resolver e não adiantou nada, né? Então aqui é pra ser diferente. Por quê? Tudo que tu precisa é o quê? Meter a mão na massa. Agora, se tu tem medinho, vaza, né? Vaza. Por que vaza? Porque aqui não é pra quem tem medinho, aqui é pra quem quer meter a mão na massa. Se tu tá procurando fórmula mágica, vaza também. Porque aqui é pra você que quer, acredita no trabalho duro. Vamos lá conhecer a primeira técnica, que é o método dos 50. Como é que eu faço o método dos 50, galera? Método dos 50 você sublinha e interpreta. Vem. Uma praça retangular, cujas medidas em metros estão indicadas na figura, tem 160 metros de perímetro. Sabendo o quê? 70% da área dessa praça estão recobertos de grama. Então, 70% tá de grama. Deixa eu sair daqui, né? 70% estão de grama, né? Então, a área não recoberta com grama tem. Aí você vira pra cá e fala, Meu Deus! Como é que eu vou resolver isso, Renato? Calma. Respira fundo. Pessoal, tá vendo esse tipo de questão? Na tua prova no próximo domingo vai ter isso, né? A primeira prova de 2021. Cara, a tua prova vai ter isso. Por quê? Toda a prova da PM de São Paulo com a questão desse jeito. Um perímetro pede a área. Da área pede o perímetro. Toda a prova cai. Ah, Renato, e se não cair dessa vez? Aí você precisa reforçar a sua fé. Por quê? Toda a prova cai, logo na tua vez não vai cair? Então fica ligado, porque isso daqui é muito poderoso. Primeira coisa, o que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Fica ligado. Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Isso que é perímetro. A soma de todos os lados se chama perímetro. Agora deixa eu te dar um grande bizu. Anota isso, porque o Vunesp adora. Tá? Qual é o grande bizu que eu vou te dar? Se liga. Aqui é A, aqui é B. Sempre que você for calcular o perímetro do retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Ué, Renato, mas eu não poderia somar todo mundo? Pode. Só que assim é muito mais rápido. Ainda mais prova. Prova que tem que ganhar tempo. Então, o perímetro vai ser duas vezes a soma das dimensões. Deixa isso anotado, que tu vai usar muito. Então, essa questão falou que o perímetro é 160, correto? Deixa eu fazer a divisória aqui. Essa questão nos diz que o perímetro é 160. Então, duas vezes a soma dessas dimensões, x e x mais 20, x mais x mais 20, vai ser igual ao perímetro que é 160, correto? E aí vai ficar duas vezes 1x mais 1x dá 2x mais 20, igual a 160. 2x está multiplicando, vai para lá e dividindo. Então, vai ficar 2x mais 20, igual a 160, divididos por 2. 2x mais 20 é igual ao quanto dá 160 dividido por 2? 80, né? Então, 2x mais 2x é igual a 80 menos 20, que vai para lá diminuindo. Eu vou vir para cá. 2x é igual a 60, logo, x é 60 dividido por 2. Qual o valor do x, galera? 31, beleza? Então, o valor de x é 30. Maravilha? Esse é o valor do x, 30. Agora, o que ele fala? Sabendo-se que 70% da área da praça está coberta com grama, ele quer a área não recoberta com grama. O que eu vou ter que fazer agora? Agora, eu vou ter que encontrar a área da praça, tá? Vou ter que encontrar a área da praça e depois encontrar 30% dela. Por quê? Ué, simples. Se 70% tem grama, qual é o percentual de quem não tem grama? É 100%, que é o total, tem que estar na mente, menos 70%. Então, quem não tem grama, representa 30%. Choribola? Então, eu tenho que achar 30%. Zero trauma? Mas, para eu encontrar a área, eu vou ter que substituir aqui o x, ó. Aqui vai ficar 30 mais 20, que dá 50. Então, e aqui fica 30. Renato, eu não sei calcular a área do retângulo. A área do retângulo, anota aí para a prova. Base vezes altura. H é altura, tá? Então, a área vai ser 30 vezes 50. Quanto é 30 vezes 50, galera? 1.500, beleza? 1.500. 1.500 aqui, se tu quiser botar em metros quadrados, porque tá tudo em metro quadrado, tá? Agora, o que que ele quer? Eu vou ter que achar 30%, porque ele quer quem não tá coberto. Então, eu vou ter que encontrar 30% de 1.500. Galera, como é que faz para encontrar 30% de 1.500? Cara, acha 10 e multiplica por 3. Vamos achar 10, ó? Voltei uma casa, ficou quanto? 150, multipliquei por 3, deu 450, acabou. Tá aí, ó. 450 metros quadrados, marco o V da vitória na letraria. Acabou. Pega isso aqui, que tu não vai errar, tá? Vamos lá, baixa o material da aula, tá aqui na descrição, baixa esse material, tá legal? Para você acompanhar. Então, vamos lá comigo agora, ó. Mais uma, para a gente usar o quê? Lembra do método 250. 250, tu vai ver que essa daqui é a mesma coisa, se liga, ó. Método 250, vem comigo. Ó, tu vai ver que já vai até mais rápido. O perímetro de um terreno retangular é 112 metros. A largura desse terreno, mede 20 metros a menos, até a medida do comprimento. A área total, ó, mesma coisa. Já desenha o retângulo aqui, ó, não perde tempo. Não deu retângulo? Desenha. Ele falou que a largura mete 20 a menos que o comprimento. Então, o comprimento é X, a largura é X menos 20. E ele falou que o perímetro é 112. Qual foi o peso que eu te dei? Falou em perímetro, duas vezes a soma das dimensões. Vamos lá, ó. Duas vezes a soma das dimensões X mais X menos 20 é igual a 112. Ó, o outro eu fui devagarzinho, aqui eu já vou te dar poderes, ó. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. 1X mais 1X dá 2X menos 20 é igual a 112 por 2 que dá 56. 20 está diminuindo, vai para lá somando. Então, fica 56 mais 20, correto? Quanto dá 56 mais 20, galera? 56 mais 20 dá 76. Então, 2X é igual a 76, logo o X é 76 dividido por 2. Por quê? 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, qual é o valor do X, galera? 38, acabou. 38, matou, né? Agora... Eu vou achar as dimensões aqui, ó. Uma dimensão vai valer 38, né? Aqui, ó. 1 é X. Vou até fazer o desenho do retângulo aqui, ó. Uma dimensão é X, que vale 38. E a outra é X menos 20, que vai valer 38 menos 20, que dá 18, beleza? Agora, para achar a área, é base vezes altura. 38 vezes 18. Quanto é que dá 38 vezes 18, família? É 684. Marco o V da vitória na letra A. É isso aí. Correto? Pegou? Vai cair domingo assim. E se tu seguir o que eu estou te falando, cara, vai acontecer com você a mesma coisa do Samuel, ó. Boa noite. Estou passando para agradecer ao professor Marcão e Renato pelo curso de matemática para a PM São Paulo, que nesse domingo me aprovou de 15 questões acertei 11 e, graças a Deus, aumenta no MPP. Quero enfatizar que na última prova da PM São Paulo eu havia acertado somente 3. E mais uma vez, obrigado por terem criado o MPP e abraço. Samuel, tamo junto. E você que está assistindo esse vídeo agora, tem a chance de ter o mesmo resultado que o Samuel, fazendo uma revisão final no nosso Aulão da Premonição. São 40 questões, 4 vídeos, dá para você assistir hoje e amanhã, então não perde tempo. O link está na descrição, está aparecendo aqui em cima em algum lugar. Se você está vendo a estreia, o Júnior vai botar aí no bate-papo, não perde. Está com mega desconto, tá? De R$97,00 por apenas R$69,90. E você pode parcelar em até 12 vezes, se eu não me engano, de R$702,00, tá legal? Aí lá na página tem o valor exato, mas eu acho que é esse mesmo. Então não perde tempo. Clica aqui, vai lá, faz o Premonição e vamos que vamos rumo à aprovação. Show de bola? Tamo junto? Vamos para mais uma que não acabou! Vem comigo, ó. Método 250, se liga. Sempre que você for começar uma questão, você já vai na mente. Método 250, vou sublinhar. Um jardim retangular tem perímetro de 36 metros. Sabendo-se que o maior lado desse jardim tem o dobro da medida do menor, pode-se afirmar que a área é a mesma coisa. Eu acho que você já pegou, né? Então vamos lá. Faz o desenhozinho do retângulo, meu filho. Ele falou que o maior tem o dobro do menor. Então o menor é X, aqui é 2X. O perímetro é 36. Como é que eu faço para achar o perímetro? Duas vezes a soma das dimensões. 2X mais X é igual a 36. Maravilha, ó. 2 está multiplicando, vai dividindo. 2X mais 1X dá 3X. 36 dividido por 2 dá 18. 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 18 dividido por 3 dá 6. Acabou, ó. Sem querer, querer, coró, 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 para você não errar. Agora o que tu quer? A área. Acabou, galera. Tu quer a área. Tu quer a área. Isso aí, tu quer a área. Pluf, 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 pluf. Aqui é X e aqui é 2X. Quanto vale X, família? Vale 6. Quanto é 2X? 2 vezes 6 que dá 12. E você quer encontrar a área. A área é base vezes altura. Base é 12. A altura é 6. 12 vezes 6 dá quanto? 72, né? Então está aí. 72. Já está em metro quadrado. 2 unidades. Marca o V da vitória na letra E. De eu vou aprender com o método MPP. Então se liga. Recapitulando. Cara, fica ligado na tua prova que vai cair questão. Dando o perímetro, pedindo a área. Dando a área, pedindo o perímetro. A maioria são assim. Primeira questão, deu o perímetro. Te expliquei passo a passo. Segunda questão, mesma coisa. Deu o perímetro, pediu a área. Terceira questão, deu o perímetro, pediu a área. Se tu quer ter acesso, se tu quer ter o mesmo resultado do Samuel, que numa prova acertou 3 e depois do curso acertou 11 e foi aprovado. Aulão da premonição está aí. Se você vai fazer a prova do segundo semestre, o nosso curso que fez isso com o Samuel. É Samuel mesmo, né? Samuel está aqui embaixo também na descrição. Já começa a se preparar. Porque o método MPP é o método que mais aprova na PM de São Paulo. Nenhum outro tem tanta eficiência em matemática. Então, não perde tempo. Valeu? Galera, agora, se você não está inscrito no canal, cara, inscreva-se aqui no canal agora e ative as notificações. E se tu não deu o like aí, meu irmão, dá o like aí. Tamo junto, pra cima deles na PM de São Paulo. E tu aprendeu áreas e perímetros até em menos de 15 minutos. Reparou? Show de bola, então. Tamo junto, pra cima deles. Vejo você nas aulas do curso. Valeu? Até lá.